Olá, eu me chamo Hiroki Shinkai e atualmente sou médico concursado, professor de duas universidades no interior do Ceará e palestrante. Mas o que nós temos em comum? Eu também fui decassegue. Isso mesmo, assim como você, fui ao Japão para poder trabalhar, guardar algum dinheiro e retornar ao Brasil. E durante as idas e vindas, vi muitos descendentes retornando ao Japão, pois não tiveram sucesso no Brasil. Investiram em um negócio próprio, muitas vezes sem nenhum conhecimento sobre empreendedorismo e acabaram falindo. Talvez você já tenha visto algo parecido. A esperança de ter uma vida melhor sempre se contrastou com a saudade da família, parentes e amigos que ficavam no Brasil. Houve histórias de amigos que nem reconheciam os próprios filhos quando retornavam. E para ser bem sincero, nunca me acostumei com nenhum dos trabalhos que fiz no Japão. Fábrica de celular, fábrica de máquina de refrigeração, fábrica de peças que eu nem sabia para que seria utilizado. O normal era trabalhar 12 horas por dia além do zangueu. Eu não dormia, desmaiava. Nos domingos era obrigado a tomar aquelas bebidas feitas com alta concentração de cafeína para ficar acordado e poder fazer caimono no sopa. O fato é que, querendo ou não, eu fui sete vezes ao país do sol nascente, o que significa que eu estava correndo sem sair do lugar, ou seja, preso na corrida dos ratos. Alguns anos, lendo sobre assuntos relacionados à educação financeira, aprendi um conceito que mudou a minha vida. Árvore de dinheiro. Aprendi que, se eu plantasse e regasse minha própria árvore de dinheiro, poderia um dia viver na sua sombra. Nesse momento, você deve estar se perguntando, o que tudo isso tem a ver com a novela brasileira? Você vai entender em breve. Aprendemos também que é preciso trabalhar duro durante vários anos para conseguir uma promoção, um bom salário e, então, talvez, ganhar dinheiro. Foi isso que nos ensinaram toda a vida, não é verdade? Estude, consiga um ótimo emprego, se esforce, seja promovido, vá ao Japão, trabalhe cinco anos e volte ao Brasil para montar uma empresa. Era assim que eu pensava também. E qualquer pessoa que falasse de uma árvore de dinheiro comigo seria chamada de maluca. E talvez eu pensasse assim até hoje, se não fosse um dos maiores especialistas em finanças pessoais do mundo, Robert Kiyosaki. Foi com ele que eu aprendi que a riqueza é como uma árvore. Veja o que ele disse sobre a riqueza. É como plantar uma árvore. Você a rega durante anos e, então, um dia, ela não precisa mais disso. Suas raízes são profundas. Então, a árvore lhe proporciona sombra para seu prazer. Isso não foi dito por mim, mas sim por um dos maiores especialistas do mundo em como ganhar dinheiro. Ele sabe do que está falando. Bom, agora acredito que você já começa a perceber que uma árvore de dinheiro é algo possível. Claro que nós estamos falando de uma árvore de verdade, plantada no quintal de sua casa, mas o conceito é o mesmo. E ainda hoje vamos conversar um pouco sobre ele. Mas antes de entrar neste ponto, eu quero falar sobre a sua alternativa. Hoje nós estamos começando uma conversa sobre uma forma de retornar ao Brasil e construir riqueza. Mas você provavelmente foi bombardeado durante os últimos anos com outro caminho. Se matar de trabalhar durante 4 a 5 anos, voltar ao Brasil, montar um negócio de qualquer jeito e ver o que acontece. Se der errado, volta ao Japão e começa tudo novamente, como se sua vida fosse infinita. Esse é um caminho possível e muita gente que o escolheu é feliz. Mas eu quero te mostrar uma história de um decassegue padrão que trilha esse caminho. Acredito que você irá se identificar. A pessoa chega ao Japão pela primeira vez sem conhecer os costumes e até mesmo a língua japonesa. Começa o seu trabalho braçal e durante muitos meses, boa parte do salário é usado para pagar a empreiteira que financiou sua viagem. Aluguel do apato e dos móveis, como geladeira, forno elétrico, televisão, cama, etc. Após pagar essa dívida inicial, ele resolve comprar os próprios eletrodomésticos e sai gastando. Dia após dia, esse ar do trabalho e a saudade de sua casa vão transtornando a cabeça do decassegue e para se distrair, começa a sair para o game center, comprar eletrônicos, viajar, tira carta de motorista, compra carro, paga os impostos do carro. Resumindo, tenta diminuir seu sofrimento de qualquer maneira. Falar com a família somente aos finais de semana e por um tempo limitado, pois a ligação é cara. Se tiver WhatsApp ou Line é melhor, mas significa que você assinou algum pacote de dados de celular ou internet doméstica, está gastando mais. Para se sentir um pouco em casa, faz a assinatura do IPTV ou vai no locador e pega os episódios de programas brasileiros como novelas, seriados, telejornais, etc. E assim o tempo vai passando. Após 4 ou 5 anos, ele consegue economizar algum dinheiro e resolve que está na hora de voltar para o Brasil. Vende uma parte do que comprou por um valor simbólico, outras coisas ele dá de presente. Sai para comprar presentes para os parentes, pois afinal de contas eles estão esperando após longos 5 anos. Compra vários eletrônicos que não tem no Brasil, pois além de ser da hora, você merece esse luxo. Ao chegar em seu país, a primeira coisa é comprar um carro, pois se acostumou com essa facilidade e não quer andar mais de transporte público. Investe em seu próprio negócio e não sabe se pagou muito ou não, pois ele perdeu a referência de valor do dinheiro. Em um ano, o dinheiro acaba, seu negócio não traz o retorno esperado e ele só tem uma opção, retornar ao país do sol nascente. Ou seja, está preso na corrida dos ratos até que não consiga mais emprego e comece a viver de caridade. É um pouco desanimador, não é verdade? Perceber que aquilo que nos ensinaram por toda a vida é uma grande armadilha? Você trabalha por anos e anos e só fica mais longe de realizar seus sonhos. Mas calma, como disse a você, esse vídeo é sobre uma alternativa. E agora que você já sente, lá no fundo do seu coração, que o modelo tradicional não te ajudará a alcançar seus sonhos, que tal conversarmos sobre outro caminho? Que tal falarmos sobre plantar sua árvore de dinheiro? Um conceito importante para entender essa ideia é a renda recorrente. É ela que permite que sua renda aumente mês a mês e que você continue recebendo mesmo quando não trabalhar. A primeira vez que eu ouvi falar desse conceito, me acendeu um alerta. Parecia enganação. Afinal de contas, como podemos ganhar mesmo sem trabalhar? Isso ia contra tudo que eu havia aprendido em toda a minha vida. Mas eu vou te dar um exemplo e você vai perceber que isso não apenas é possível, como é o mais justo. Vamos lá. Vejamos o exemplo de um autor, Paulo Coelho. Em 1987, quase 30 anos atrás, ele escreveu o livro Diário de um Mago. Suponhamos que ele levou seis meses para concluir o livro. Depois disso, uma editora começou a vender esse livro. Ele foi e é um grande sucesso e quase 30 anos depois ainda é bem vendido. É justo que o Paulo Coelho continue recebendo a cada venda desse livro, correto? Ou seja, ele fez um trabalho de seis meses há quase 30 anos atrás e ainda está recebendo. E isso é justo porque o trabalho que ele realizou até hoje traz resultados para a editora. Isso faz você ver com outros olhos a ideia da renda recorrente, certo? Ela não significa que você ganha sem trabalhar. Significa que você fez o trabalho uma vez e que ele continua dando frutos por muito tempo. E enquanto ele dá frutos, você continua ganhando. Nada mais justo. O que talvez você ainda não tenha percebido é que essa renda recorrente pode construir riquezas gigantescas. Mas agora você vai entender o poder disso. Você vai perceber que focando na renda recorrente poderá construir uma renda mensal que parece impossível no mercado tradicional. Esse poder é algo matemático, exato, extremamente simples. Ele é a base de várias fortunas construídas no mundo. Veja, suponha que você comece um negócio e cada cliente que conseguir gere, vamos supor, 100 reais a cada compra. Mas você vende algo que eles precisam todos os meses e eles voltam, gerando mais 100 reais. Agora, suponha que você quer ganhar 10 mil por mês. Se pensar apenas nos 10 mil, pode parecer um valor alto. Mas pense o seguinte, se você conseguir 10 clientes por mês em 10 meses, estará ganhando 10 mil por mês. E se a partir daí não conseguir mais nenhum cliente, continuará ganhando os mesmos 10 mil. E se você quiser ganhar mais, basta seguir conseguindo clientes até alcançar o valor que deseja. Basicamente, isso significa que você escolhe quanto irá ganhar. E pode chegar lá em pequenos passos a cada mês. Tudo graças à renda recorrente. Talvez quando você pensava em grandes fortunas, via apenas um número absurdo de ser alcançado. Agora você percebe que pequenos valores, mês a mês, podem levar a valores espetaculares. É isso que chamo de árvore de dinheiro. Você planta a semente e vai cuidando, regando. No começo, pode ter um pouco mais de trabalho e um retorno ainda pequeno. Mas esse crescimento vai se acumulando e com o tempo aquela semente se transforma numa árvore forte e que não depende mais do seu esforço. E aí você já pode aproveitar a sombra criada por sua árvore de dinheiro. E terá escapado definitivamente da corrida dos ratos. Nesse vídeo, o objetivo era mostrar a você o conceito da árvore de dinheiro e da renda recorrente. E você possivelmente já começa a ver como algo possível retorna ao Brasil de uma forma segura. No próximo vídeo, nós vamos conversar sobre como você pode percorrer esse caminho. E por fim, vou falar de uma meia-verdade que trava muita gente de grande potencial. Além disso, vou te mostrar como uma novela brasileira está ajudando milhares de decassegues no seu retorno ao Brasil de maneira sustentável usando o conceito da árvore de dinheiro. Se você chegou até aqui, possivelmente é uma dessas pessoas que querem retornar definitivamente. Por isso, assista ao vídeo para evitar que esse mito também te trave e te impeça de alcançar tudo o que você pode. Antes de ir embora, gostaria de pedir a você que deixe um comentário através do WhatsApp ou LINE dizendo o que você pensa sobre tudo o que conversamos hoje. Fique muito atento aos meus próximos e-mails. Se você assistiu ao vídeo até agora, é porque sabe da importância do que estamos conversando. Por isso, recomendo que abra e leia com atenção cada e-mail que eu te mandar. Com certeza terá conteúdo importante. Bom, um grande abraço, aguarde seu comentário e nos vemos no próximo vídeo.